Você já deve ter ouvido o termo maçom ou maçonaria. Muitos se perguntam o que ela é, como ela surgiu, qual o papel dela na nossa sociedade. Você pode até negar, mas com certeza já teve uma pontinha de curiosidade em saber como é que ela funciona, não é mesmo? A sociedade é, portanto, uma sociedade fraternal que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, política ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, que tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para uma constante evolução de suas virtudes. Maçonaria é uma religião ou sociedade secreta? Maçonaria é uma religião ou 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 uma